Essa semana pessoal vai ser muito movimentada no Pokémon GO porque tem raids lendárias praticamente mudando todos os dias aí Então se prepare, ative o sininho de notificação e se inscreve aqui no canal porque a gente vai ter guia de raids de todos os lendários que a gente vai ter essa semana Vamos começar com a Cressélia que tem as suas raids marcadas para o dia 20 de fevereiro às 10 horas da manhã E ela vai embora no dia 21 de fevereiro também às 10 horas da manhã Vale lembrar que se você capturar a Cressélia na hora lendária do dia 20 de fevereiro que acontece de 18 às 19 horas Ela vai vir com golpe de legado nó de grama e isso vai ser fundamental para o restante do vídeo aqui Então presta bastante atenção que eu vou te mostrar todos os counters e como você faz para pegar uma Cressélia topzera da balada Vamos começar com as informações das raids de Cressélia Cressélia é do tipo psíquico puro, por isso que ela tem fraqueza simples ao tipo sombrio, fantasma e inseto Como a Cressélia é um Pokémon bastante tanque, pessoal, bastante defensivo, ela tem uma defesa muito alta É muito complicado fazer essa raid com pouca pessoa Então faça os grupos aí, faça as pares se possível para você conseguir dar mais dano na Cressélia Sem a pare, pessoal, é calculado que dá para fazer a Cressélia com 4 pessoas com conta level 50 aí nos Pokémon level 50 5 pessoas com os Pokémon level 40 e 7 pessoas ou mais com os Pokémon level 30 Então possivelmente se você for tentar fazer com pouca gente aí, você não vai conseguir se você não tiver os counters certos e se você não usar, pare aí, beleza? Então se você tiver nível baixo aí, é complicado, tenta juntar a galera aí ou tenta utilizar os aplicativos para criar sala de raids aí Para as pessoas fazerem remota aí como Poké Genie ou Poké Raid ou mesmo Campfire Então presta bastante atenção porque as redes de Cressélia são bem dificinhas, tá? Com 100% sem influência no clima é 16-33 e com influência no clima é 20-41 Clima que deixa ela bufada é o clima de ventania, clima de pipa Tá aí na tela para vocês a comparação do Shine e do normal, né? Eu acho a Cressélia um Pokémon com design bastante interessante, acho bem bonito, eu diria, né? E o Shine e o normal são bem legais também, eu acho tanto um quanto o outro, acho legal as cores dela, né? Vamos começar com os counters aqui, pessoal E ele tem muito Pokémon Sombrio, tem muito Pokémon Fantasma também aqui Mega Tiranitar é o melhor Pokémon para bater nessas raids aí com Mordida e Balanço Violento Depois temos Mega Genga aí com Lambida e Bola Sombria Sendo que Lambida é golpe de legado ágil do Genga, né? Você vai precisar de um TM Elite ágil para colocar esse golpe nele Shadow Tiranitar vem na sequência com Mordida e Balanço Violento Shadow Chandelure vem depois dele com Feitiço e Bola Sombria Temos também Mega Banete com Garra Sombria e Bola Sombria Mega Raundun vem logo depois dele com Rosnado e Jogo Sujo Shadow Genga vem depois dele com Lambida e Bola Sombria Mega Rayquaza vem logo depois do Shadow Genga com Calda de Dragão e Ascensão do Dragão Sendo que Ascensão do Dragão você só consegue colocar no Rayquaza aí com o item Meteorito, tá? Se você não jogou a GoFest no ano passado, provavelmente você não tem esse item para colocar esse golpe nele Porque o item ainda não voltou no jogo e a gente ainda não tem previsão de quando ele vai voltar, tá? Temos também Shadow Mewtwo com Corte Psíquico e Bola Sombria Shadow Revival vem logo depois dele com Rosnado e Jogo Sujo Tiranita mais uma vez aparece aqui pela terceira vez, né? Com Mordida e Balanço Violento Goldengo é muito boa opção aí com Feitiço e Bola Sombria Depois temos o Hydreigon aí com Mordida e Balanço Violento Sendo que Balanço Violento é golpe de legado da Hydra aí Então tem Emelite carregado para colocar no Hydreigon esse golpe, tá? Depois temos a Giratina na forma origem com Garra Sombria e Força das Sombras Vocês já sabem que Força das Sombras é golpe de legado da Giratina Tem Emelite carregado para colocar o golpe nela, né? Logo depois dela tem um Mítico que já está aparecendo nas Raids aí Se você tem um Dark Crybone pode utilizar nas Raids aí com Rosnado e Bola Sombria Faz muita diferença, ele bate pra caramba, tá? Tem um Delúrio normal vem logo depois dele com Feitiço e Bola Sombria Depois temos o primeiro Pokémon que não é Dark e também não é Fantasma Que é do tipo Inseto, que é a Volcarona com Picada e Zumbido de Inseto Rupa Confinado vem logo depois dela com Abismar e Bola Sombria E com o mesmo Moveset de Abismar e Bola Sombria Temos o Rupa Liberto aí chegando depois dele E a gente fecha a nossa lista de Cautres aqui com o próprio Gengar Com Lambida e Bola Sombria Só pra contextualizar, você que não assiste tantos vídeos assim e é novo no canal, tá? Eu sempre trago lista de 20 Cautres aqui de guia de Raids De algum Pokémon lendário, de algum Pokémon mítico, tá? São 5 Shadows, 5 Mega Evoluções e 10 Pokémons Normais, tá? É claro que essa lista não reflete o Top 20 Tem Pokémon Shadow que é melhor que os Normais Mas geralmente eu só trago 5 Shadows, 5 Mega e 10 Normais Que fica mais fácil e democrático pra todo mundo utilizar os Pokémon nas Raids, tá? Agora pra quem já me acompanha há bastante tempo Sabe que a Cressélia é uma verdadeira monstrinha sagrada na Grande e na Ultra Liga, tá? Ela é boa demais, uma das melhores opções do PVP Com corte psíquico, nó de grama e visão do futuro Vale lembrar que pra conseguir esse IV baixo aqui dos lendários, né? Você pode trocar com seu amigo Amizade nível 2 no máximo Pra tentar pegar o ataque 2 E na Ultra Liga, pessoal, corte psíquico, nó de grama e explosão lunar Deixa uma Cressélia, uma verdadeira tanquinha de guerra Porque esse bicho tem muita defesa Ele é muito boa opção nas duas ligas E tem times muito competitivos Tanto na Ultra quanto na Grande Que ela roda muito bem Então você precisa ter uma Cressélia se você joga PVP Agora eu quero saber de você, meu querido E minha querida Tá gostando desse guia de Raids aí dos Pokémon lendários e míticos? Pois é, a gente volta amanhã com o guia de Raids do trio lendário O trio do lago aí, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo live gameplay E até mais!